A Palavra Razão A Palavra Razão A Palavra Razão Procurando o vazio num sonho tão frio Que eu quero esquecer num momento tão sombrio Travar batalhas perdidas O mundo sozinho é esquecida Porque a noite grita e chora sempre por mim Hoje ainda sinto esta ausência de ti Porque a noite grita e chora sempre por mim Pois a noite sabe que não estás aqui Porque a noite grita e chora sempre por mim Hoje ainda sinto esta ausência de ti Porque a noite grita e chora sempre por mim Pois a noite sabe que não estás aqui Porque a noite grita e chora sempre por mim Hoje ainda sinto esta ausência de ti Porque a noite grita e chora sempre por mim Hoje ainda sinto esta ausência de ti Porque a noite grita e chora sempre por mim Porque a noite grita e chora sempre por mim Pois a noite sabe que não estás aqui Tchau!